Eu estava falando que tinha que fazer uma interrupção na história da ciência grega para olhar um pouco para a política da Europa. Enquanto todos esses acontecimentos se desenvolviam, quer dizer, Euclides, Arquimedes, Apolônio, Ptolomeu e Parco estavam produzindo suas grandes realizações, mas o poder político passava para as mãos do Império Romano. Roma foi o maior império que já houve em toda a antiguidade. Ocupou uma área enorme e tinha uma influência mais expansiva ainda em todos os lugares da Europa, no norte da África e parte do Oriente. Vocês podem ver aqui que eu coloquei um desenhozinho. Ah, tá aqui, isso é bom. Reparem, isso aqui era o Império Romano na sua máxima expansão. Vocês reparem que ele ia um bocadinho na Inglaterra, ele ocupava a França, a Espanha, uma parte da Alemanha, ocupava os Balcãs, ocupava as costas do Mar Negro, ocupava a Turquia atual, o Irã, ia até perto do Mar Cáspio, ocupava a região da Mesopotâmia, aqui o Tigre e Eufrates, a Palestina, Parco Egito e o Norte da África inteiro. O Mediterrâneo era o Mare Nostrum, quer dizer, o nosso mar é o mar em que todas as costas estão sob jurisdição do Império Romano. Esse Império Romano, de tão grande poder econômico, político, militar, ele tinha uma cultura muito especial. Bom, sobre a qual eu já falei um pouco aqui da última aula. Era uma cultura diferente. Era uma cultura de dois extremos. De um lado você tinha a arte, tinha os literatos, né? Tinha um Virgílio, um Horácio, um Orvídeo, um Plauto, um Cícero. Tinha escritores, tinha teatrólogos, oradores. E, do lado oposto, você tinha a tecnologia. A Rombo desenvolveu uma grande tecnologia. Ele tinha grandes engenheiros e arquitetos. Por exemplo, as estradas eram famosas. Os aquedutos, que traziam água para as cidades. Os templos, como o Coliseu, que até hoje é admirado. E, inclusive, uma tecnologia militar. Os engenheiros do Império Romano eram os melhores. Tinham as melhores máquinas de guerra da época. Eram especialistas em fazer muralha, em fazer muro, em cavar trincheira. Tudo isso. De maneira que tinha uma cultura de dois polos. Um puramente artístico. Um prático e aplicado. O meio do caminho é que estava vazio. O Romano não tinha ciência. E posso dizer com toda certeza que, em todo o Império Romano, o Império Romano durou um bocado de tempo, 700 anos ou mais, pelo menos a hegemonia de Roma durou isso. É impossível citar um cientista em Roma. Um cientista criativo. Um cientista original. O que havia em Roma eram eruditos. Pessoas cultas. Que conheciam muita coisa. Que estavam bem informadas. Mas que não eram técnicos no assunto. Então, o que acontece é que as obras dos grandes escritores de ciência greco-alexandrinos ficaram em grego. Por exemplo, quando Roma tomou, vamos dizer assim, diretamente o controle do Egito, as coisas continuaram acontecendo. Ptonomeu viveu, quando Roma mandava no Egito, Pacos idem, Diofante idem. Sem que esses resultados essenciais para a geometria e a astronomia se refletissem em Roma. Em Roma tinha enciclopedistas. As obras em latim, ou traduzidas por latim, ou adaptadas por latim, eram obras enciclopédicas. Eram obras de cultura geral. Eram obras de divulgação. Não havia nenhuma obra específica em que o assunto fosse tratado em profundidade. Contudo, vale a pena falar um pouco sobre essas obras. Não só para ver o caráter da civilização romana, mas porque elas têm a sua importância para a história da ciência. Porque nós ficamos sabendo o que é que os romanos sabiam. Ou melhor, o que é que eles poderiam saber. Nem todo mundo sabia, claro. Nós ficamos, pegamos informação sobre uma série de obras que hoje estão perdidas. E essas obras, apesar de insuficientes, apesar de elementares, elas foram as obras disponíveis em boa parte da Idade Média. Não é de estranhar que a Idade Média seja tão mal fadada, chamada da época das trevas. É porque não havia informação, simplesmente. O que estava em grego ficou. Ninguém sabia ler grego em Roma, quase ninguém. E o que tinha em latim eram obras superficiais. Nós podemos citar algumas das mais importantes e que foram lidas na Idade Média, possivelmente por falta de coisa melhor. A primeira pessoa que nós podemos citar é Plínio, o Velho. Plínio, o Velho, é um historiador e um administrador, um político. Ele morreu na erupção do Vesúvio. Na grande erupção do ano 79 da nossa era, ele era comandante de uma esquadra que estava na Baía de Nápoles e ele tentou socorrer as pessoas que fugiam da erupção e acabou morrendo. Plínio deixou uma história natural imensa. É uma obra em 27 volumes, um enorme volume de volumes. e é uma obra que trata de todos os assuntos. É como se fosse um dicionário hoje, enciclopédico. Então trata do céu, trata dos planetas, do sol, das estrelas, dos eclipses. Ele trata da agricultura, trata da tecnologia local, trata das pedras preciosas, dos remédios, da geografia, dos rios, dos mares, dos lagos, dos animais, da biologia. Então é simplesmente um dicionário onde todos os assuntos acessíveis, ele escreve lá alguma coisa sobre aquilo. Geralmente ele era um homem de grande cultura, embora não fosse profundo em nenhum dos seus conhecimentos. Era um enciclopedista. Bem, o interesse da obra de Polínio, em especial, é porque ele é um homem muito escrupuloso. Ele tem o cuidado de citar todo mundo que ele consultou e todo o livro que ele olhou ou que ele leu ou que deu uma espiada. Acredita-se hoje que ele leu de 400 a 500 autores e leu ou consultou duas mil obras. E ele, tenho a paciência de citar tudo o que ele viu, o que para nós é um tesouro histórico, porque nós ficamos sabendo de muita coisa que, infelizmente, se perdeu, não existe mais. Plínio tem um aspecto curioso, típico da época, que é o seguinte, ele demonstra uma certa credulidade que tem sido alvo de comentários curiosos. Por exemplo, se pegar a obra de Plínio, ele fala dos unicórnios que não existem, fala dos cavalos com asas que também não tem, e fala das sereias, e fala dos tritões, e fala de relatos de viajantes e imaginosos que contavam maravilhas de países distantes, países habitados por seres monstruosos, homem que tinha o pé voltado para trás, ou que tinha um pé tão grande que ele usava como guarda-sol quando tinha sol muito grande, botava o pé para cima, diz senhor, ou então, homens que não tinham boca, que se alimentavam do cheiro das flores e frutas, e coisas assim. naturalmente, a gente deve lhe dar o desconto, ele é homem da sua época, naquela época esses relatos eram muito populares, e seja lá como for, essa obra de Plínio sobreviveu, e ela foi consultada um bocado na Idade Média, e servia de base para conhecimento. O segundo nome nós podemos não citar o de Sêneca. Sêneca, vocês sabem, Sêneca era um político do filósofo, ele foi tutor do Imperador Mero. O que nos interessa dele não é a literatura, ele tem uma obra chamada Questões Naturais. Essa obra sobreviveu, foi influente na Idade Média, é uma obra superficial que trata de meteorologia essencialmente, a chuva, o granizo, o raio, os trovões, os cometas, a aurora boreal, uma série de fenômenos desse tipo, e alguma coisa de ciências naturais. Essa obra foi muito popular na Idade Média, principalmente pela infância do cristianismo, porque Sêneca tem uma mania pedante de tirar lições de morais da natureza. de cada fenômeno que ele observa na natureza, ele tira uma comparação com a vida humana e procura extrair desse fenômeno uma série de conselhos moralizantes de como é que as pessoas devem agir. E isso fez ele muito popular no cristianismo, porque como ele foi condenado à morte pelo imperador Mero, e para os cristãos primitivos Mero, era uma imagem perfeita do anticristo, então a obra de Sêneca ficou popular. A obra dele é uma obra tirada de uma porção de lugares, mas tem alguma coisa interessante de se ler. Uma coisa interessante é sobre os cometas. Sêneca propõe que os cometas sejam astros celestes, astros que vêm de algum lugar e vão para algum lugar desconhecido. Isso não está de acordo com a teoria vigente na época de que os cometas eram fenômenos atmosféricos. Sêneca também menciona a propagação do som e faz uma analogia entre uma pedra que você joga em cima de um lago e faz uma série de ondas circulares e a propagação do som. Ele diz quando você fala sai uma série de ondas esféricas semelhantes ao que acontece quando você joga uma pedra dentro d'água. Bem, após Sêneca podemos citar alguma coisa. Um nome que podemos citar que todo mundo cita é o de Vitruvio. Vitruvio é um cara diferente. Vitruvio é um arquiteto. Ele é um construtor. Ele é um especialista em arquitetura. ele não é um diletante, não é um amador. E ele tem uma obra sobre arquitetura muito importante porque ele descreve minuciosamente tudo que os romanos sabiam fazer de arquitetura. Construção de casas, de templos, de banhos públicos, de transporte de água, de aqueduto, de esgoto, sobre relógios, sobre equipamentos de construção, polias, cordas, etc. Além de decoração de pisos, pintura de parede, estátuas, etc. É um tratado de arquitetura. E ele tem algumas peculiaridades interessantes. Primeiro é que é um dos que chamam a atenção para a proposta da ciência. Ele diz que o arquiteto precisa conhecer ciência. E ele dá exemplo que ele deve conhecer ótica, deve conhecer astronomia e geometria. Muito bem. Além disso, ele demonstra um conhecimento da cultura grega relativamente amplo. Ele conhece os famosos engenheiros de Alexandria, presíbios e filhos de Bizâncio. E ele menciona as obras das pessoas e como é que você faz uma abombra para tirar a água do poço, como é que você faz isso ou aquilo, ou como é que você arruma um sistema para fazer máquinas de guerra, tudo que é possível em arquitetura, ele menciona esses fatos. E ele menciona alguma coisa de ciência, inclusive. Por exemplo, o número pi, ele dá três em um oitavo. Não é uma boa aproximação, a arquivésia é muito melhor. Mas você entende o pensamento do engenheiro. Três é o número inteiro. O oitavo é metade de um que é um meio, metade dá um quarto, metade um oitavo. Por metade você chega em três a um oitavo, que é um valor suficiente para o arquiteto usar o número pi. Coisas dessa natureza. E, inclusive, a obra de Vitruvio foi a que mais sobreviveu. Até o século do século, século do Renascimento, Vitruvio ainda era lido pelos renascentistas. Michelangelo, por exemplo, leu a obra de Vitruvio. É uma obra de um técnico, e sendo a obra de um técnico, ela tem uma vida mais longa, porque é de uma pessoa do assunto, do métier, que sabe botar a mão na massa, sabe o que está fazendo, não é um amador que escreve de ouvir dizer. O outro nome que eu precisava citar é o de Lucrécio, para dar uma ideia do que tinha Roma no começo do Império Romano. Lucrécio é um poeta, realmente, não é um cientista. Ele escreveu uma obra chamada Sobre a Natureza das Coisas. Essa obra é uma descrição da criação do mundo do ponto de vista atomista. É a mais completa descrição que nós temos do atomismo grego, pelo menos do atomismo grego da época dele. e, eu já vou me repetir, já falei aqui sobre o atomismo de Demócrito, ele menciona todas aquelas características do atomismo. Inclusive, ele critica diretamente as religiões, diz que as religiões são grandes responsáveis pelos margens da humanidade e ele, inclusive, ele menciona a possibilidade de outros mundos, a existência de outros mundos e dá uma descrição da criação do mundo baseada numa ideia muito curiosa, porque no começo tem os átomos e os átomos vão todos correndo. Eles correm de cima para baixo e, quando eles se encontram ocasionalmente, eles formam um composto e assim foram formando o mundo. O que é muito curioso a gente perguntar para a Demócrito é, quando não havia mundo, o que é o cima e o que é o baixo? Coisa que ele parece simplesmente ignorar. Para nós, na Terra, nós sabemos o baixo é mais perto do centro, bem, cima é mais longe do centro. Mas se a Terra não existe ainda, o que é o cima e o que é o baixo? Porque não ao contrário. Você veja que a ideia de baixo para cima estava de tal maneira imbuída nas pessoas que isso era uma coisa que extrapolava para a Terra. Existe no mundo um baixo antes de haver o mundo. Essas pessoas que eu mencionei, tirando Vitruvio, que é um técnico de arquitetura, não são cientistas, propriamente dito. Não eram militantes, nunca descobriram nada. eram pessoas simplesmente eruditas que gostavam de ler, gostavam de ver as coisas, deixavam coisas escritas e pegaram informações aqui e ali e passaram para a língua latina. E essas obras em latim continuaram durante um bocado de tempo e elas dão informações muito limitadas sobre o que as pessoas podiam ler na Idade Média. Era isso que está aí. as grandes obras importantes de matemática, aritmética, geometria, astronomia estavam em grego e eram inacessíveis. Bem, repara o seguinte, o Império Romano começa na época de Cristo, mais ou menos, um pouco antes. Ele tem uma época de grande expansão, de grande evolução, isso aí representa mais ou menos o máximo da expansão do Império Romano no tempo de Trajano ou de Adriano e, naturalmente, o Império Romano entra em Becabência. A partir do ano dos 185, Diocleciano separa o Império em dois, um em Roma, um em Bizâncio. O Império fica dividido em nós e esses dois impérios tiveram uma, vamos dizer assim, uma evolução diferente. Às vezes, se juntavam um pouco, às vezes mais, às vezes menos, mas tiveram uma evolução paralela diferente. Eu não quero falar muito do Império do Oriente, que não é o tema desse curso, mas eu devo mencionar que o Império Romano do Oriente, com a sede em Bizâncio, que depois virou Constantinopla, deveria, em princípio, estar mais favorecido. Primeiro, porque a língua predominante era grega. Segundo, porque Alexandria fazia parte do Império do Oriente. Mas, infelizmente, as coisas também não foram bem pelo lado de lá. Isso, por muitas e variáveis razões. A primeira, o Império sempre esteve em guerras. Ou a guerra contra os búlgaros, ou é a guerra contra o povo de vizinhos, ou é o aparecimento do islamismo, que pressionou enormemente o Império do Oriente e a perda de Constantinopla. Perdão, a perda de Alexandria. Os árabes ocuparam Alexandria na metade do século VII. Alexandria passou a ser uma província islâmica. Então, você cortou completamente o contato com o Império de Constantinopla. E esse Império foi reduzindo de tamanho, pressionado de vários lados. Em 1204, no desastre, a Quarta Cruzada, que devia atacar a Palestina, acabou tomando o Império Romano do Oriente, serviu para uma decadência maior ainda, e ele acabou formalmente em 1453, quando o Império Otomano tomou Constantinopla, definitivamente. A situação do Império do Ocidente também é ruim. Houve também uma decadência, a pressão dos bárbaros, dos germanos, dos visigodos, dos lombardos, dos vândalos, foi apertando o Império, acabou caindo formalmente no ano de 476, quando o último imperador nominal de Roma foi derrubado, ficou sob um domínio de várias tribos bárbaras, os lombardos no norte, parte da Itália ainda ficou sob o domínio de Constantinopla, criou-se uma série de principados menores e, infelizmente, essa decadência atingiu muito a ciência. Primeiro, porque Roma ficou pobre, não era mais assim lá no mundo, não tinha mais imposto a cobrar de ninguém, nem tributo de cobrar de ninguém. Em segundo lugar, naturalmente, esses povos invasores não tinham cultura científica nenhuma, de maneira que ficou com aquilo que tinha. Essas pessoas que eu acabei de citar e ainda numa situação pior, porque numa situação política difícil, de guerras constantes, de uma série de dificuldades. Contudo, em Roma, ainda nessa época, apareceu uma ou outra pessoa que procurou escrever alguma coisa sobre ciência, pegando os fragmentos daquilo que era disponível na época. nós podemos citar de passagem algumas pessoas que tiveram influência. Influência muitas vezes desproporcional ao valor da obra. É influente porque aquilo que existia. Por exemplo, Calcídeos fez um serviço, ele traduziu Timeo de Platão para o latim. Só que Timeo de Platão é uma péssima obra de astronomia. É a obra de ideia de Platão completamente ultrapassada. Macróbio, por exemplo, ele escreve uma obra. Para você ter uma ideia, a obra dele chama-se O Comentário do Sonho de Cipião. Você pode dizer o que uma obra de ciência vai se chamar Comentário de Sonho de Cipião. O Sonho de Cipião é uma obra de Cícero. É uma obra literária em que ele conta um famoso general romano que teve um sonho do antepassado dele, o antepassado dele, faz uma série de vaticínios, uma série de profecias e tal, e nessa discussão ele descreve o mundo segundo a concepção da época. E o Macróbio, então, pega essa obra literária e faz um comentário em cima disso, tirando de Platão especialmente, o que também não acrescenta nada. Mas eram obras que foram consultadas. Então, era aquilo que era disponível. Uma outra obra com outro nome extravagante e que era muito popular é de um cheiro chamado Marciano Capela. Vocês não vão acreditar, mas a obra chama-se O Casamento de Filologia com Mercúrio. Você pode dizer, meu Deus, o que uma obra de ciência vai ter esse nome? É uma obra literária. Ele vai falar do casamento do Deus Mercúrio com uma mulher chamada Filologia. E o Deus Mercúrio dá a ela sete damas de honra. E essas sete damas de honra são as sete artes da Grécia Antiga. A gramática, a retórica, a lógica, a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. Então, essas sete damas de honra aparecem na peça, na história, e cada uma delas conta o que ela é. Então, ao contando o que ela é, ele conta mais ou menos qual é o estágio dessa cultura da época. Ele não é um cientista, ele é um literato, um indivíduo erudito culto e ele, então, conta o que é que ele sabia sobre esses assuntos e põe na boca, então, das damas de honra lá do casamento. Essa obra foi importante porque é uma pessoa que tinha um certo conhecimento, estava longe de ser o melhor possível da época, mas que escreveu e passou para gerações posteriores. Dessa época, do fim do Império Romano, o melhor autor é Boécio. Boécio foi um, ele era um romano, já do tempo em que os visigodos governavam Roma, ele morreu um moço, ele foi morto na prisão, acusado de uma conspiração, mas o que nos interessa é que ele sabia, grego, e ele procurou traduzir quatro assuntos importantes do grego, aritmética, astronomia, a música e a geometria. Infelizmente, a astronomia e a geometria se perderam, não existe mais. Temos vagas ideias do que ele quis fazer, acabou. A música não nos interessa diretamente, e, infelizmente, a aritmética que é o que sobrou, ele adaptou de um sujeito chamado Nicômaco de Gerasa. Nicômaco de Gerasa era um matemático da Palestina, perto da região do Rio Jordão. Escreveu uma aritmética bem ruimzinha, para falar a verdade, ela tem uma grande influência pitagórica, ela tem proposições, nem tem demonstração, ela tem uma proposição e tem as verificações com alguns casos particulares. e ele se preocupa muito em definir o inteiro, o par, o ímpar, o número perfeito, o número imperfeito, e uma série de proporções, e uma série de médias que não tem interesse nenhum. E que você pouca coisa pode tirar daquilo. Infelizmente, foi essa obra que ele escolheu e que ele adaptou, e essa obra foi a obra que permaneceu no Império Romano do Ocidente. Euclides, ninguém sabia de nada, de ofante, muito menos, nada. Então, com essa magra quantidade de informações, começou a Idade Média da Europa. Eu posso citar ainda mais alguns nomes, por exemplo, São Teodoro, Teodoro de Sevilla. Aliás, eu soube que ele é padroeiro da internet. Sim, é verdade. Ele foi canonizado, é santo da igreja e é padroeiro da internet. Certo. Não é uma informação essencial. Bem, mas o caso é o seguinte, ele era bispo de Sevilla e ele escreveu um dicionário enciclopédico chamado Origens. É um dicionário. Simplesmente isso. Não vou atender a me informar mal dele porque ele, possivelmente, tentou fazer o possível escrever uma enciclopédia para as pessoas da sua época. Essa enciclopédia é muito vasta, tem vários volumes e trata de mais variados assuntos. Ela é moldada em plínio, escreve sobre tudo que é assunto possível. Infelizmente, sobre a parte de ciência, ela se limita a meia-busa de páginas e é bem ruinsinha. Vamos dizer, a música ela dá algumas definições, não é nada. A melhor parte é a astronomia. Melhor quer dizer, a menos ruim é a astronomia, porque pelo menos ele fala no Sol, na Lua, nos planetas, ele fala no raio da Terra, ele fala nos eclipses, está certo? Ele dá uma descrição sobre sobre o movimento dos astros em nível elementar, fala nas zonas da Terra e coisas desse tipo. A geometria dele realmente é muito ruim. Ele se limita a dar definições, algumas muito engraçadas. A mais engraçada é a definição de cubo. Cubo é uma figura que tem comprimento, largura e altura. Bem, bem, várias figuras têm isso. Não é só o cubo. você vê que a geometria dele é uma série de definições não a grande coisa e que não serve para muito. A aritmética dele também, como já disse um autor que comentou o fato, ele diz, bom, depois que você acaba de ler Teobro de Servilha, acaba de ler aritmética, você não sabe o que vai fazer com ela, porque ela define número inteiro, número par, número ímpar, coisas assim. E daí? O que é que você faz mais com isso para fazer cálculo ou conta? Um pouco. Mas, o importante da Alba de Servilha é o seguinte, eu vou dizer agora, é que, naquela época, havia uma tremenda dificuldade. Não tinha livro, não tinha imprensa, ou era papiro, ou era pergaminho. De uma maneira que a reprodução de livros era dificílima. Só os ricos, as pessoas que tivessem a influência, podiam ter livro. o nível de analfabetismo era enorme, exatamente. E nós, hoje nós conhecemos cerca de mil exemplares da obra de Tiobro e de Servilha, copiados na mão. Mil. Você veja, de Arquimédia, você conhece um exemplar. Da obra de Arquimédia, e fica felicíssimo quando acha um. de Diofante ou de Apolônio, e bem, fora o que você perdeu. De Euclides, você acha mais. Mas de Teobro e de Servilha, você tem mil. Isso mostra como essa obra foi popular. Como ela era requisitada. Como ela era copiada. Então, é uma obra influente. Por deficiente ou fraca que seja, é uma obra influente. Porque todo mundo não tinha aquilo para ler mesmo. Então, vocês percebam que a Idade Média é uma época difícil. Não é porque a Absurdidade Média fossem incompetentes ou burros. É que eles não tinham como aprender. Eles não tinham fonte de conhecimento. O que eles dispunham era muito pouco. Por quê? Porque sempre Roma teve muito pouco. Enquanto Roma era poderosa, você disfarça isso. Você tem dinheiro, você tem imposto, rendos tributários que te mandam presentes. Todo mundo vive bem sem nada. Quando acaba isso, aí fica difícil. Bem, como é então que na Idade Média procurou-se recuperar essa situação? Bem, aí acontece a seguinte coisa. A igreja cristã, naturalmente, no começo, ela era minoritária e tinha que fazer pregação. Vivia de pregadores itinerantes, claro. E você precisa de uma certa cultura para esses pregadores. Eles têm que conhecer pelo menos a Bíblia, obviamente, a religião deles. E para fazerem pregação, como no começo o cristianismo não era agressivo, não tinha exército nem arma, você tinha que convencer a pessoa por argumentos. Essas pessoas tinham que conhecer a cultura dos povos que estavam. Tinha que conhecer as religiões desses povos para poder argumentar, discutir. Então, o cristianismo precisava de certo grupo de pessoas, de um certo conhecimento que não era fácil de achar. Quando o cristianismo ficou religião oficial, lá no século, no fim do século, do século V, século IV, virou rei hoje em dia oficial, então começou a fazer muito mais pregação, precisava de muito mais gente. Então, eles tinham que ter uma formação para formar pregadores, para formar padres. E aí, precisavam de escola. Então, eles precisavam de escola e precisavam de livros, obviamente. Então, naquela época, o cristianismo é bem diferente do que ele é hoje, a vida monástica era muito prestigiada. Quer dizer, as pessoas achavam que a salvação do homem estava muito facilitada pelo isolamento da sociedade. de você viver em uma comunidade longe do mundo, longe das tentações. Então, havia muitas ordens religiosas que viviam em um convento. E, então, o que que a igreja fez? Ela procurou aproveitar essa mão de obra de convento para fazer edição de texto. isso é uma coisa que se compreende muito bem, porque, repare o seguinte, naquela época, se você é um indivíduo com pendores intelectuais, você está predestinado a ser religioso, porque é o único caminho para você. E, se você quer ascensão social, também tem que ser pela igreja. Se você não é nada, se você é um pobre habitante da cidade, a classe era muito estetificada, havia uma nobreza, está certo? E, quem está embaixo, que, em geral, era a população agrícola, não tinha instrução nem chance nenhuma. Se você quer progredir, ou você vai ser militar, que é muito perigoso, e, em geral, se você é um intelectual, você não está interessado em ser militar, você procura o caminho que atenda a sua vocação, e esse caminho era igreja. você entrava numa escola religiosa, e isso começou muito no tempo de Carlos Magno, a cada paróquia grande tem uma escola, você entra numa escola religiosa, e se você se destaca lá como aluno e tal, possivelmente você consegue entrar na igreja e continuar a sua educação. De tal maneira, a igreja cristã tinha um monopólio da cultura que você vê, e isso não é uma idade média, não, um número enorme de bispos e cardeais ocupando cargos administrativos do governo. Os embaixadores eram sempre bispos, os sanceleres, ministros, administradores, tesoureiros, eram todos tirados da igreja, porque era a organização que podia fornecer gente habilitada. E isso não é uma coisa que é solidariedade média, isso acontece no renascimento e acontece até no antigo regime, enquanto tinha monarquia no século XVIII, acontecia isso. Você vê o cardeal Richelieu, o cardeal Mazarino e vários cardeais ministros, não porque fossem homens piedosos, religiosos, é que eram intelectuais, indivíduos espertos, hábeis, capazes, administrativos, e isso tinha que buscar nas igrejas. Na Inglaterra, por exemplo, quase todo ministro na identidade média era um arcebispo. Por que? Por necessidade. Então, você veja que a igreja, ela então começa a, por necessidade própria, a criar um sistema educacional sob o controle dela, obviamente. Mas provavelmente que essa atração que a igreja exercia sobre esses intelectuais, ela tinha uma faca de dois gumes. Porque muita gente que não tinha vocação religiosa nenhuma, entrava na igreja. Porque você quer ler manuscritos que só tem no convento, você quer também ter uma segurança de vida, que naquela época a igreja propiciava, você estava num convento, era muito mais garantido a sua subsistência do que você estar perdido como um agricultor, no meio de uma porção de guerras entre vários feudos. E também, se você é um indivíduo ambicioso, você também quer entrar na igreja porque você tem chance de obter poder. Então, não é de espantar também que a igreja medieval e também renascentista, em muito caso, tenha enfrentado uma série de problemas de vocação, ou seja, a corrupção do clero. Desde a Idade Média e muito especialmente também no Renascimento, você vê uma série de indivíduos ocupando cargos importantes da igreja exclusivamente sem ter vocação reversa nenhuma. E isso naturalmente dá origem a uma série de corrupções. Começa você a vender cargo, começa você a favorecer pessoas, começa você a colocar os seus parentes e amigos e, naturalmente, começa a imoralidade sexual também. os indivíduos são seres humanos, não tem vocação nenhuma para aquele negócio e isso é justamente o que vai acontecer. Não é espantar que isso tenha acontecido e que isso tenha resultado em tantas disputas, brigas e críticas ao comportamento da igreja como organização. Então, é isso que acontece. Carlos Magno teve um ministro alcoíno que devia ser... O Carlos Magno era analfabeto, para falar a verdade. Mas, como ele reinou muito tempo e ele unificou os francos e teve um pedido de paz, ele conseguiu, e ele era um homem hábil, ele conseguiu administrar um sistema educacional que, a partir do ano 800, começa a funcionar mais ou menos no nível controlado pela igreja. As escolas eram todas religiosas, obviamente, mas que ensinava o básico, o biabá, ensinava a ler, escrever e contar, pelo menos. E, por uma vez, que, fora disso, não havia praticamente mais nada. Então, vocês vejam que a Idade Média é uma época sofrida por falta de informação e por desligamento com as fontes de informação. Eu chamo atenção para o fato seguinte, que, no começo, os cristãos foram perseguidos em Deus nenhum. Houve várias perseguições, algumas até bárbaras. Depois que o Império Romano do Ocidente e do Oriente se separaram, passaram a viver uma vida mais ou menos independente. até que, lá pelo século XI, XI, por aí, as igrejas acabaram se separando mesmo. Ficou uma igreja do Oriente e uma igreja do Ocidente independente. Por uma série de razões que depois eu posso falar sobre isso. Mas, depois que a igreja ficou oficial, é claro que houve os margens da teocracia que todo mundo conhece. Quer dizer, uma igreja oficial não é uma boa coisa. Muito menos naquela época. Porque, se você tem poder, você tem de abusar dele. Então, começou a haver uma repressão contra o paganismo. Naturalmente. Ela, no Oriente, a situação foi um pouco pior porque o Império do Oriente tinha uma característica muito especial. era um império teocrático. O Imperador do Oriente também era o chefe da igreja, automaticamente. E, houve uma série de dissidências, heresias e brigas na igreja do Oriente, que houve vários concílios tentando achar uma regra comum de funcionamento, porque vários textos bíblicos são obscuros. se você pergunta o que é a Santíssima Trindade, o que está na Bíblia é uma coisa vaga. O que é o Espírito Santo é uma coisa vaga. E os teólogos da época eram especialistas em tentar definir tudo, cada um de um certo jeito. Então, você saber se o pão da comunhão tem ou não fermento, era algo seríssimo. tanto que uma das razões de separar a Igreja Capólica do Ocidente da Igreja Ortodoxa está ligada ao pão da comunhão. Se tem fermento ou não tem fermento. E também se o Espírito Santo deriva do pai ou também do pai e do filho junto. Isso também é uma questão fundamental. O que hoje nos parece um exagero de teologia mas na época isso era fundamental. E ocorreu no Império do Oriente algumas perseguições. Justiniano, por exemplo, mandou fechar as escolas da Grécia. Os descendentes da escola platônica e de Aristóteles que ainda existiam na Grécia foram fechados no ano 500 e tanto. Essas pessoas acabaram indo para a Síria, indo para algum lugar. E em Alexandria chegou a ver motins religiosos num dos quais morreu uma mulher chamada Hipátia. Essa mulher ficou famosa porque foi a primeira mártir morta por um bando de cristãos fanáticos. Havia tumultos religiosos em Alexandria no século V e essa mulher parece que exercia uma liberança na escola de Alexandria. tudo que ela escrevia não existe mais nada só existe informações indiretas inclusive através de um bispo católico chamado Sinésio que era bispo mas era amigo dela. Mas naturalmente você sabe fanatismo religioso é assim você não vai botar na cabeça todos os corintianos por causa das gaviões da fiel tem gente de todo tipo e houve um motim religioso lá em Alexandria por um bando de cristãos fanáticos e que eles mataram essa mulher vinha numa carruagem e eles invadiram a carruagem e mataram essa mulher que exercia uma liberança nessa escola de Alexandria. Bem é uma última pessoa que se pode falar dessa época chama-se Beda o Venerável aliás santo da Virgem Capólica também é um caso curioso Beda era um homem que viveu no norte da Inglaterra passou a vida em dois conventos o norte da Inglaterra era um filho de mundo na época e ele era um grande erudito um dos mais eruditos da época vai perguntar como é que esse homem que viveu lá no norte da Inglaterra naquela época pode acumular essa erudição toda é por causa das bibliotecas dos conventos toda vez que se fundava um convento algum rei um papa um patrono fundava um convento ele dava o dinheiro para construir naturalmente o prédio mas ele contratava todos os conventos vizinhos para copiar todos os manuscritos que tinham lá inclusive importava de outros lugares você importava de Roma copia de manuscritos para botar na biblioteca do convento de maneira que esse indivíduo num lugar perdido lá na terra da Escócia ele tinha uma literatura que era tão boa como qualquer outro do mundo a importância de Beda é que ele era um divino muito culto e ele preocupou-se com um problema que já na época começava a preocupar que era o chamado cúmputo religioso deixa eu contar a história havia um problema sério na época porque o calendário era feito pela igreja então você tinha que marcar a data das festas religiosas isso era a igreja que fazia bem e isso era uma coisa muito importante muito levada a sério então como a marcação das festas religiosas envolve problemas astronômicos complicados havia várias pessoas dedicadas ao cálculo do DIN que vão ocorrer essas festas entende Beda era um deles era um homem competente na astronomia da época e na predição da posição dos astros ele era também um cientista ele foi uma pessoa que estudou as marés na época dele já se sabia a longo tempo que as marés estão ligadas com a lua isso inclusive era um argumento astrológico veja como os astros influenciam a vida da terra a lua influencia as marés então os outros astros o sol vênus março também devem influenciar outros fenômenos terrestres essa é a ideia da astrologia da época que era aceita em forma em geral e ele escreveu uma obra sobre as marés onde ele faz uma importante descoberta ele verifica que o pico da maré no lugar não é fixo depende de onde sopra o vento o vento tem influência nas marés e a segunda coisa importante que ele observa isso parece que é original é que ele observa o seguinte que se você está num lugar a maré tem um atraso entre a passagem da lua no meridiano e o pré-mar a maré alta essa diferença é mais ou menos constante mas em outros lugares ela varia dependendo da forma da costa do leito do oceano o atraso da maré em relação a passagem da lua no meridiano varia isso foi Beda que descobriu então ele era um homem importante na época sem dúvida nenhuma era um erudito bem lembrado até hoje bem eu estava falando nessa questão do problema do cálculo da igreja das festas e eu vou parar um pouquinho depois eu volto a falar nisso que é uma coisa que em geral ninguém sabe hoje direito mais ou seja se eu perguntar para você que dia vai cair a páscoa no ano que vem você vai e vai na folhinha aí eu pergunto como é que os fabricantes de calendário sabem onde vão que vai cair a páscoa será que eles fazem um congresso anual e fazem que dia vai cair a páscoa quem vota em 20 de março quem vota em 23 quem vota em 2 de abril não é não é eles vão nos anuários astronômicos e os anuários astronômicos tem regras para discutir o problema da páscoa e esse problema da páscoa tem uma influência enorme na história da contagem do tempo bem a história é a seguinte a páscoa você sabe que é uma festa judaica o Pessach que comemora a saída dos judeus do Egito bem deixando de lado a questão histórica dos judeus do Egito a história é a seguinte os cristãos abortaram também essa festa páscoa e o problema era marcar a data bom no ano 325 da nossa era reuniu-se em Niceia Niceia é uma cidade perto de Constantinopla do outro lado do cheiro do Bósforo um concílio reuniu-se vários concílios o imperador presidiu os concílios eu já falei que o império romano do oriente o imperador tinha uma grande influência na igreja ortodoxa e para decidir uma série de coisas sobre a doutrina cristã havia uma série de divergências uma série de opiniões a respeito se da natureza de Jesus Cristo se é humana ou se é divina ou se é as duas a respeito da Santíssima Trindade e a respeito de como é que deve ser o ritual da igreja bom e aí nesse concílio uma das resoluções desse concílio foi fixada a data da Páscoa dar uma definição e eles fixaram de uma maneira possivelmente influenciada pela eu não sei qual a influência que vem do judaísmo mas inventaram uma maneira complicada que é a seguinte no dia do equinócio da primavera no hemisfério norte quer dizer pra nós é do dia do equinócio do outono em 21 de março você olha a lua e vê em que fase ela está muito bem o domingo de Páscoa vai acontecer no primeiro domingo que se segue a primeira lua cheia após o equinócio isso faz da Páscoa uma festa móvel como se diz porque se você em 21 de março olha a lua e ela já está quase para chegar chegando cheia então rapidamente vai acontecer uma Páscoa principalmente se por acaso a lua cheia vai acontecer no domingo mesmo mas se no 21 de março tiver já passado a lua cheia você tem que esperar a próxima tá certo e se a próxima lua cheia ocorrer na segunda feira só vai ser no domingo ou no domingo de Páscoa bem isso dá uma diferença que todo mundo sabe é uma diferença razoável nos 30 40 dias para lá para cá da Páscoa o carnaval está ligado a Páscoa pela quaresma o carnaval acontece 40 dias antes da Páscoa também é uma festa móvel móvel nesse sentido não tem data fixa tem uma regra para determinar não tem data fixa bem então eles determinaram essa regra muito bem fizeram isso e começaram a comemorar acontece que passados anos eles começaram a ver que havia alguma coisa de errado ah sim porque o concílio de Nicea decretou que o equinócio era 21 de março e acontece que começaram a ver que o equinócio não estava mais no 21 de março ou seja que o solo não estava obedecendo o concílio se você quiser dizer e isso vem do fato da imperfeição do calendário eu vou contar para vocês o calendário usado na época era chamado Juliano foi criado por Júlio César em Roma para resolver um problema terrível de calendário que atormentava os romanos os romanos tinham um calendário lunisolar é um calendário lunar mas que de vez em quando para acertar a estação com o sol eles me colocavam os meses extras e essa colocação desses meses era feita por certos sacerdotes e a coisa ficou tão ruim que o calendário passou a ser afetado por questões políticas por exemplo você tem um mandato ah mas se você não gosta de você eu não ponho um mês extra e reduzo o seu mandato ou se você é meu amigo eu boto mais um mês para você coisas ficaram tão confusas que quando Júlio César ficou de tabu de Roma ele contratou um astrônomo velho de Alexandria para fazer uma proposta e esse astrônomo fez a proposta vamos fazer o seguinte os anos tem 365 dias a não ser de 4 em 4 anos que tem um a mais 366 que ficou chamado de ano bissexto por que que o ano é bissexto a razão é a seguinte é que em Roma ou em latim em geral você não conta os dias como nós mas costamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 até dia 30 28, 29, 31 muito bem ótimo mas eles não contavam assim eles tinham 3 dias que tinham nome as calendas de onde vem a palavra calendário que é o primeiro dia do mês as nomas que é o nono dia e os idos que é o dia 15 e o resto era indicado assim o dia 14 falta um dia para os idos de março se passasse o dia 15 faltam tantos dias para as calendras de abril então você indicava quantos dias faltam para o primeiro dia com que tem nome acontece que você tinha que introduzir introduzir o dia extra e esse dia extra foi introduzido 6 dias antes das calendras de abril se não me engano ou de março foi introduzido 6 dias antes então havia assim você vai dizendo que dia hoje o cara falava em latim ante dia em sextos calendas Marte mas se o ano era bissexto tinha dois ante dia em sextos e como bissexto quer dizer repetição esse dia extra ficou bissexto e o ano passou a se chamar bissexto também e bissextos estamos até hoje seguindo essa tradição então esse foi o calendário juliano mas acontece um problema o calendário juliano tem um problema é que ele não é exato tem uma pequena diferença ele o ano tem 365.25 dias o correto se não me engano é 2422 .2422 coisa assim correto com mais os pontinhos porque esse número não é não é racional bem então com o passar do tempo a pátria começou a sair do lugar e isso começou a incomodar a igreja começou a incomodar e vários papas começaram a tentar chamar um concílio de astrônomos para resolver esse caso como é que faz e o tempo foi passando e não se foi fazendo nada copérnico foi consultado mas o copérnico não não aceitou kepler foi consultado mas o kepler ahm deu uma resposta evasiva se assim a páscoa é uma festa não é um planeta bem e a coisa foi ficando assim até que em 1582 um papa chamado Gregório não sei qual era o número dele tem vários Gregórios resolveu arrumar uma comissão para resolver o caso como é que faz e essa comissão propôs uma solução que se chamou o calendário Gregoriano que é o que temos até hoje que diz o seguinte o calendário fica igual como estava mas os anos centenários um ano será bissexto quando for divisível por quatro mas os anos centenários só serão bissextos quando divisíveis por quatrocentos quer dizer dois mil foi mil e novecentos não nem mil e oitocentos nem mil e setecentos mil e seiscentos e cinco isso introduz uma diferença de três dias em quatrocentos anos que é o suficiente para acertar o calendário então ele também tomou uma medida que não precisava mas ele arrancou dez dias daquele ano para voltar o equinócio ao 21 de março que não estava mais lá essa medida seria irrelevante o equinócio pode ficar em qualquer dia mas para manter a tradição do conselho de séria ele voltou para trás de maneira que durante muito tempo houve dois calendários na Europa os países católicos abriram o calendário papal os países reformados da igreja reformada que já tinha existido a reforma de Martins e Lutero apuramente não podiam aceitar a morte do Papa não pegava bem e eles segundo o que consta tentaram arrumar outros calendários diferentes dizem que alguns até melhores mas muito pouco práticos esse calendário gregoriano tem a vantagem de ser prático a regra é muito fácil qualquer um entende e até que no século 18 os países todos foram concordando em voltar ao calendário a todo mundo ficar no calendário gregoriano menos a igreja ortodoxa da Rússia só depois da revolução de 1917 é que mudaram o calendário lá e o calendário então ficou com os 10 11 12 dias de diferença de um país para o outro de uma maneira que quando você vai consultar um documento alguma coisa original fonte você vai passar a bata para a enciclopédia você tem que acertar um calendário só tá certo tanto que algumas enciclopédias quando dão uma data no outro calendário elas chamam atenção essa data que está no calendário juliano ainda naquele tempo que varia naquela época e assim nós ficamos com esse calendário gregoriano que não é perfeito ele vai acumulando pequenos erros mas como nós já convivemos com um erro de um dia em quatro anos por causa do bissexto isso não é grave parece que no ano quatro mil eles vão dar um jeito mas isso aí está longe ainda não precisamos nos preocupar com isso então essa é a ideia do nosso calendário e que o Beda ou Venerável já estava interessado nesse tipo de problema que havia alguma coisa de errada com a data da Páscoa determinada no concílio e a passagem do Sol realmente pelo equinócio naturalmente existem vários calendários diferentes hoje os judeus tem um calendário próprio contado de outra maneira e que é lunisolar o calendário islâmico é puramente lunar ponto final e dane-se o Sol mas isso é uma questão então se reparem que essa questão de calendário é uma coisa que sempre preocupou a humanidade porque infelizmente dia mês e ano não são comensuráveis não tem números inteiros então você sempre tem que fazer uma aproximação e tem que periodicamente corrigir essa aproximação não tem jeito o calendário gregoriano é a menor que se arrumou e nós vamos vivendo com ele até hoje bem além de beda tem mais uma pessoa da época até o ano mil eu estou indo até o ano mil mais ou menos que merece ser citada que é um chamado gerber de orilac esse indivíduo nasceu num lugar chamado orilac na França ele era um bicho ele virou papa virou papa com o nome de silvestre segundo ele ficou uns três anos só como papa e morreu e era um intelectual mesmo ele foi professor da escola da catedral de reines na França por dez anos ele esteve na Itália ele descobriu manuscritos em latim antigos ele escreveu uma geometria para reviver a geometria a geometria dele não é grande coisa mas é bem melhor que a desidual de Sevilha tem muito mais coisa e tem muito mais informações e dados inclusive ele dá um valor para o volume da esfera que eu acho que eu anotei em algum lugar que é curioso ele dá um número racional que é deixe-me ver eu tomei nota certamente ah sim claro claro ele dá um valor que ele que em vez de ser ele é onze sobre vinte e um diâmetro ao cubo isso dá se você põe o raio no lugar do diâmetro o diâmetro é dois raios isso dá o valor zero vírgula cinco dois três oito para o diâmetro ao cubo o correto é zero cinco dois três seis é muito boa aproximação bom aliás eu chamo a atenção para eu falar obviamente que naquela época ninguém chamava o pi de pi porque ele não tinha sido batizado ainda o uso do número pi para essa relação entre perímetros da circunferência e diâmetro só apareceu no século XVIII aliás o número e base do Leiton Merpeliano também e o i base dos imaginários também ele foi introduzido pelo matemático Leonardo Euler quer dizer não que o Euler tivesse mandado todo mundo usar esses números ele escreveu obras tão importantes que todo mundo leu que todo mundo adotou a nomenclatura dele então a partir dessa época aparece o pi mesmo antes o pi era um número que você aproximava racionalmente da maneira possível não tinha símbolo para o número pi e este Gerber de Orillac ele é um cara importante porque ele era professor e ele foi a primeira pessoa que se sabe a construir um modelo da esfera celeste em forma de esfera para colocar as estrelas e ensinar astronomia para os alunos foram as primeiras pessoas a tomar conhecimento do astrolábio ia também a construir ábacos para facilitar as contas para dar aula inclusive ele esteve na Espanha e ele tomou conhecimento dos algarismos arábicos mais dos 200 anos antes deles ficarem bem conhecidos na Europa e justamente foi na Espanha que a ideia de ter aprendido isso porque nessa época a Espanha estava sobre o domínio Mouro Bérveres do Norte da África e naquela época a cultura islâmica estava florescendo e é através dessas idas da Espanha desse contato que ele deve ter tomado conhecimento dessas coisas agora olha o seguinte parei no ano mil mais ou menos aí eu tenho que temos que parar e olhar outra vez a política do outro lado esse não vou dizer que foi decadência conhecimento europeu ele ficou ruim como estava não chega a ser uma decadência decadência se comparar com o que tinha Alexandria mas se você comparar Roma do tempo dos César com Roma depois não está muito diferente é uma coisa mais ou menos mas enquanto isso acontecia florescia uma outra civilização chamada Islâmica a civilização Islâmica merece uma menção separada é uma civilização independente com contribuições reais com os seus intelectuais com os seus matemáticos e com os seus astrônomos bem Maomé morreu em 632 no século 7 logo após a Maomé os califas seguintes quer dizer Abu Becker Otsman Omar Ali e outros esses esses califas seguintes começaram uma expansão da religião islâmica expansão feita na base da conquista militar não foi pregação era mesmo tomar o povo e impor a religião se bem que seguindo o Corão os judeus e os cristãos tinham benefícios especiais pelo domínio islâmico eles podiam praticar sua religião privadamente eles não podiam converter ninguém seriamente proibido e tinham que pagar uns impostos umas taxas para ter essa liberdade e para manter uma comunidade regida mais ou menos por suas próprias leis sob o domínio naturalmente do califado tá óbvio esse domínio essa expansão é incrivelmente rápida para se ter uma ideia eu fiz um desenho isso aqui são apenas informações sobre datas para vocês terem uma ideia mais ou menos de quando as coisas acontecem eu fiz um desenho aqui eu só preciso encontrar outro aqui sobre a rapidez da expansão islâmica essa parte pontilhada em azul corresponde a região de influência islâmica 100 anos após a morte de Maomé mais ou menos vocês podem ver que aqui estão Meca e Medina a origem do islamismo aqui e aqui isso aqui é península arábica vocês veem que nós temos toda a palestina a síria a mesopotâmia uma parte da turquia o irã uma parte que vai até o mar caspa e ao mar de aral entra perto do afeganistão depois vai para a índia você tem o egito o norte da áfrica e a espanha a espanha foi islamizada no ano 711 um sujeito chamado tarik atravessou o estreito de gibraltar derrotou o reino o reino visigótico da espanha e ocupou a espanha e chegou até a penetrar no sul da frança mas foi derrotado pelos francos no ano 732 e voltaram mais ou menos com a exceção de uns lugares altos aqui na espanha nos pirineus ficaram donos da espanha e a palavra de gibraltar o estreito até hoje marca esse nome gibraltar é uma corruptela de jebel ao tarik quer dizer a montanha de tarik porque é um rocheiro uma pebrena mesmo então esse tal de tarik ele rapidamente passou para a espanha e teve que em um século houve uma expansão enorme toda ela como dizer assim feita militarmente não há dúvida nenhuma quanto a esse fato inclusive os árabes chegaram a atacar Constantinopla duas vezes cercar uma em 680 e pouco e outra em 700 e alguma coisa logo logo depois já cercaram não conseguiram tomar Constantinopla nessas duas épocas mas chegaram a cercar Constantinopla bem quando a gente fala em cultura islâmica a gente deve ter o cuidado de mencionar o seguinte a a cultura islâmica não é feita por árabes o que caracteriza a cultura islâmica e a língua árabe o árabe era a língua franca era a língua dominante da cultura islâmica por isso a gente chama os árabes não são árabes vocês podem ter egípcios podem ter bérberes podem ter gente da Síria do Irã podem ter turcos mongóis tudo isso estava sobre sobre a égide vamos dizer assim da religião islâmica mas não eram etnicamente árabes eram pessoas persas pessoas de vários lugares mas como todos eles escreviam árabe então a gente chama em geral de os árabes por hábito chamar mas seria melhor chamar de cultura islâmica pessoas de vários diferentes lugares que têm como comum a religião e a língua inclusive o corão era escrito em árabe bem para falar da cultura islâmica nós vamos começar por vários lugares é uma cultura extremamente vasta o que é que eles fizeram primeiro eles tomaram esses lugares todos depois que eles se assentaram eles as fronteiras ficaram mais ou menos bem delimitadas mais ou menos bem delimitadas e eles começaram a absorver a cultura dos povos locais e principalmente dos gregos ou daquilo que tinha na Síria ou daquilo que tinha na Palestina de maneira que a cultura árabe ela é fortemente greca a astronomia árabe deriva dos gregos a geometria árabe deriva dos gregos e a matemática também inclusive esses 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 sábios esses eruditos árabes tinham profundo respeito pelas obras de Pitolomeu de Euclides ou Aristóteles eles traduziam comentavam extensivamente essas obras além naturalmente de terem a parte original deles sobre a qual falam depois eles não foram só preservadores e comentaristas eles também têm a sua parte original aquilo que expuseram de próprio naturalmente mas a importância naturalmente da da cultura islâmica é que a cultura islâmica tem uma influência enorme na recuperação cultural da Europa porque quando houve a chamada reconquista quer dizer quando os europeus começaram a retomar território dos árabes por exemplo na Espanha em Toledo caiu em 1885 na Sicília caiu em mil os normandos tomaram a Sicília em mil em 91 então nesse ano período de 1100 por aí até 1100 os europeus retomaram vários territórios árabes e eles tomaram contato com uma cultura que eles desconheciam eles começaram a ver quem é Aristóteles Euclides Ptolomeu Hiparco tudo então eles começaram eu falarei depois disso um movimento intensivo de tradução traduzindo do árabe ou do hebraico se tinha ou do catalão de onde fosse ou do grego de qualquer lugar para a língua latina e isso deu um impulso enorme a cultura da Europa porque a Europa então ficou sabendo o que os gregos sabiam e puderam partir a partir disso isso de grande influência não só desse evento que eu falei como também das cruzadas as cruzadas é um evento importante na cultura porque com a criação do reino latino do oriente você sabe que os cruzados em 1099 tomaram Jerusalém e ocuparam uma faixa litorânea que ia mais ou menos desde Ascalon no sul de Jerusalém e passaram pelas cidades portos Acre Sidon Beirute Tiro Antioquia essas cidades todas foram reconquistadas pelos cristãos e fizeram um reino que durou até 1191 durou quase 200 anos durante esse reinado houve uma série de contatos enormes esses contatos não pense que houve uma guerra permanente havia tréguas enormes entre os cristãos e os muçulmanos e nessas tréguas havia contatos comerciais os genoveses os venezianos que tinham frota eles paravam nesses portos para comercializar você sabe que o comerciante não tem pátria nem religião ele tem uma coisa de dinheiro que é o essencial e na época era exatamente assim não é era exatamente assim quando o o staff holder da Holanda na guerra contra os espanhóis reclamou dos comerciantes holandeses que eles estavam comerciando com os inimigos os comerciantes disseram o seguinte nós para ter lucro comerciamos até com o diabo essa foi maneira que esses comerciantes e os alas também de dois lados eles estavam interessados em comerciantes depois eu tenho outra coisa é preciso lembrar que a parte islâmica da palestina da síria não era homogênea vocês forem ler a história das cruzadas e há excelentes livros sobre isso você mostra uma divisão de vários emirados de vários potentados locais um brigando com os outros e fazendo aliança com o cristão para brigar com o meu inimigo inclusive entre turcos e árabes inclusive sunitas e xiitas essa briga de sunitas e xiitas é muito velha não é começou agora vem desde a morte do neto de Maomé e do assassinato do califo ali para os xiitas só podem ser os califos dos irmãs os descendentes diretos de Maomé para os sunitas não e Maomé deixou dois netos que morreram ele teve uma filha casou-se com um califa chamado Ali depois teve dois netos esses netos morreram e a descendência de Maomé não sei como é mas já havia disputas sérias entre esses ramos inclusive havia já califados independentes em Córdoba na Espanha tinha um califa tinha os Fatimidas do Cairo e tinha Bagdá sendo que depois que os turcos otomanos vieram o califa de Bagdá era uma rainha da Inglaterra quer dizer era um chefe espiritual só mas materialmente não mandava nada quem mandava era o sultão da Turquia ponto final então essa situação toda esse contato todo esse comércio todo levou para a Europa um monte de coisa depois houve um outro fenômeno ligado ao fato de que quando o Império do Oriente ficou ameaçado Constantinopla ficou ameaçado e ele acabou sendo tomado em 1453 ocorreu que muitas pessoas de Constantinopla fugiram para o Ocidente e trouxeram muitos livros que no Ocidente eram desconhecidos ou eram conhecidas traduções ruins porque vocês entendem no começo das traduções a tradução era feita por uma equipe limitada de pessoas e era feita palavra por palavra não tinha nenhum nenhum interesse de fazer uma escrita mais corrente e era mais vezes feita assim um sujeito sabia árabe e esse cara contava para o outro sujeito que ele sabia árabe e sabia digamos hebraico e ele contava para o cara que sabia hebraico e o cara que sabia hebraico também sabia latim e escrevia em latim passava por mais de uma mão naturalmente isso saia traduções ruins cheia de deficiências depois que esses documentos chegaram de Constantinopla onde tinha os originais gregos inclusive um dos originais que chegou foi o Almageste de Pitonomeu que chegou na forma original grega e aí todo mundo queria ler o astrônomo famoso Região Montanos ele foi para a Itália só para ler o Almageste de Pitonomeu então e os árabes contribuíram muitíssimo muitíssimo para essa ressurgência do conhecimento europeu isso aliado há um outro assunto que eu falarei em uma aula separada sobre a universidade europeia a universidade é uma criação medieval e da Europa ocidental vocês podem falar mal da Europa ocidental mas a universidade é uma criação medieval e ocidental sem dúvida nenhuma não tem coisa igual em lugar nenhum do mundo não tem nenhum movimento universitário igual a esse porque e justamente por sorte ou por acaso ou por influência esse movimento ocorreu justamente quando estavam chegando esses manuscritos importados o que reforçou enormemente o movimento cultural a universidade europeia é um caso a parte porque que ela aconteceu muita gente discute não sabe dizer segundo alguns ocorreu o seguinte havia as escolas das paróquias escolas elementares nas catedrais nas sedes dos bispanos tinham escolas melhores com gente melhor que atraia mais gente de fora e dizem que a partir dessas escolas das catedrais é que apareceram as universidades mas o fato é que as universidades tinham uma estrutura muito especial era uma comunidade com quase que independente inclusive curioso porque todas mais ou menos as universidades europeias e foram muitas adotaram mais ou menos o mesmo regime a mesma o currículo a mesma estrutura os mesmos poderes as universidades tinham poderes especiais elas dispunham de privilégios especiais que nenhuma escola tinha e eu falarei sobre isso depois e quando eu falar sobre a absorção da distópia na Europa e sobre o esforço que a igreja cristã fez esforço infrutífero para controlar as universidades esforço que não funcionou aí eu queria falar uma coisa antes de acabar me perguntaram numa aula passada uma coisa sobre o problema dos radicais e eu não falei as coisas corretas vou ter que explicar direito tudo de novo peço desculpas para quem eu expliquei o problema é que havia sobre radicais são três e eu vou até falar uma que eu não falei ainda bom o primeiro problema com os radicais era simplesmente você saber que tem número que é irracional por exemplo a gente sabe que raiz de dois raiz de três e de vários etc não podem ser escritos como um quociente de dois inteiros quaisquer que sejam m e n não existem dois n e n seja quais forem que você quiser que repita esse valor naturalmente que você pode obter aproximações cada vez melhores mais próximos tão próximos quanto você queira mas isso é impossível agora fabricar raiz de dois e raiz de três com construção geométrica é obviamente possível você pega um quadrado isso aqui se isso aqui é um isso aqui é raiz de dois e quadrado você constrói com regra e compasso você pegar um triângulo equilátero que se constrói facilmente com regra e compasso e disser que os lados são duas unidades essa altura é raiz de três isso é possível o que não é possível é fazer isso com raiz cúbica de dois ou raiz cúbica de três passou da raiz de dois ainda não tem mais construção geométrica nenhuma que sirva agora vou dizer mais uma coisa além para completar as equações algébricas hoje nós sabemos que uma equação do grau n tem n raízes as equações do primeiro segundo terceiro e quarto grau quaisquer que sejam as raízes podem ser expressas em funções do coeficiente por meio de funções algébricas quer dizer por um número infinito de operações de soma subtração multiplicação divisão e extração de raiz por exemplo todo mundo sabe ax2 mais bx mais c igual a zero tem raízes vamos lá menos b mais ou menos raiz de b2 menos 4ac sobre 2a você veja que as raízes estão expressas em função de operações algébricas tem soma subtração tem quadrado produto subtração divisão e radiciação até o quarto grau você pode com muito esforço diga-se passagem em muito trabalho até o terceiro e quarto grau você escrever as raízes em função dos coeficientes da equação por meio de simples relações algébricas por complicadas que sejam para resolver uma equação do terceiro grau você vai aparecer uma raiz cúbica para resolver uma equação do quarto grau vai aparecer uma raiz quártica do quarto grau tudo bem agora hoje se sabe que isso só vale até o quarto grau passou do quarto grau isso é impossível não existe nenhuma maneira de resolver uma equação geral de grau maior que quatro que seja expressa em forma de um número infinito de operações algébricas isso é impossível isso foi demonstrado no começo do século 19 por dois matemáticos famosos abel abel e galoá aliás dois matemáticos que tiveram uma infelicidade comum abel morreu com 27 anos e galoá com 21 para você ver abel morreu de tuberculose e galoá levou um tiro na barriga num duelo com uma maneira idiota de morrer mas tudo bem naquela época era assim então acontece que passou do quarto grau as raízes existem finalmente são funfões coeficientes mas não podem ser expressas por funfões desse tipo não tem jeito não tem jeito em geral você prefere usar um programa de computador para você tirar a raiz por aproximação aliás essa questão das raízes é uma coisa que eu não sei se há tempo não falaria agora não tem importância mas posso falar agora é uma coisa que durou muito essas descobertas de solução do terceiro e quarto grau aconteceram na Itália no século XVI matemáticos Partaglia e Ferrari conseguiram obter solução dessas equações o que deu uma polêmica enorme entre eles de briga porque os matemáticos italianos brigavam muito aquela época bom eu vou acabar logo mas eu vou dizer naquela época é diferente de hoje hoje se um matemático descobre alguma coisa importante ele corre para publicar ele quer prioridade naquela época ele corria para esconder por quê? porque naquela época havia os chamados torneios de matemática então um matemático desafiava o outro para um torneio e assim eu te dou 20 problemas você dá 20 ou 10 não sei dos meus e você me dá 20 ou 10 dos seus vamos ver quem resolve mais problema era assim de maneira que quando você tinha de posse esse segredo você não contava para ninguém para ficar famoso não é como possuidor do segredo que resolve esses problemas isso eu sei resolver isso ocorreu exatamente na Itália inclusive a equação do terceiro grau pelo menos uma forma incompleta com a forma do terceiro grau foi resolvida por um chico chamado Chipione da Oferro e ele não contou para ninguém na hora da morte contou para o discípulo dele e esse discípulo dele desafiou um matemático chamado Niccolo Fontana também chamado de Tartaglia como eu chamo ele de Tartaglia Tartaglia quer dizer gago ele era criança no cerco de brecha deram um golpe de espada na cabeça dele e ele ficou gago por causa da vida e então ele falou do Tartaglia e desafiou e o Tartaglia ouviu dizer que esse desafiante sabia resolver algumas equações de terceiro grau e ele fez um esforço e descobriu a solução geral da equação do terceiro grau e aí na hora do desafio Tartaglia resolveu os 20 problemas do outro e o outro não resolveu nenhum dele era uma questão de segredo profissional hoje ficamos por aqui na próxima aula eu vou falar sobre os pessoas importantes da civilização islâmica do outro